Olá você, passando aqui para fazer a nossa abordagem diária e hoje com uma matéria na minha concepção bizarra e muito preocupante. Vamos direto ao assunto sem rodeios. Fãs de Justin Bieber usam fralda para conseguir passar o dia na grade do Rock Hill. É exatamente isso que você acabou de ouvir e de ler. É exatamente isso que está aqui. Os fãs do Justin usaram fraldas. Bom, usaram, não sei, usaram ou usam, né? Porque veio à tona agora essa situação aí, mas sabe-se lá de Deus há quanto tempo esses fãs estão usando fraldas para poder passar o show sem ter que fazer xixi e cocô. Essa é a realidade, né? Não tem palavra para disfarçar isso aí. E não ter que desocupar o lugar e perder a vez ali na frente da grade, bem pertinho do ídolo. Algumas fãs apelaram para as fraldas para não correrem o risco de perder o precioso lugar na grade do show de Justin Bieber no Rock Hill neste domingo, dia 4. Clara Modanês, estudante de publicidade de 20 anos, era uma das fãs de fralda na frente do palco. Pensa numa cena bizarra. Uma estudante universitária de 20 anos de fralda. Geriátrica é caro, claro, porque nessa idade aí é uma fralda adulta, né? Bom, até que foi a primeira vez, fala dela, foi a primeira vez que usei a fralda em show assim. Eu ouvi a galera falando que usar e eu decidi também, porque eu não quero perder a grade de jeito nenhum. Então eu peguei essa fralda da minha avó e ela nem sabe, tadinha. Essa aqui é a narrativa de uma universitária brasileira de 20 anos que foi ao show de Justin. E para não perder o lugar, próximo à grade, afanou a fralda da vovó e colocou a fralda e foi para lá para assistir ao show. Ela disse que não tinha feito xixi na fralda até antes do show. Está aqui a fala dela. Estou segurando, vai ser só em último caso. Estou bebendo pouquíssima água, disse Clara. Sinceramente, eu não sei como classificar o que nós estamos vendo e ouvindo. Cheguei à Cidade do Roque às cinco e meia e estou dando a vida para ficar na grade, porque eu sou muito baixa, então a galera foi humilde e me passou para frente. Aí eu consegui chegar. A estudante de direito, Natália Muniz, de 24 anos, era outra que esperava o cantor subir ao palco na frente da grade usando fralda. Ela comprou o Rock in Rio Club, que dá direito à entrada 30 minutos antes do resto do público. Mas mesmo assim, resolveu não arriscar. Aí fez o quê? Colocou fralda para não correr o risco de ter que desocupar o lugar e perder a vez pertinho do ídolo. Eu não vou continuar lendo, não, porque não vale a pena. A minha abordagem é a seguinte. Você já parou para pensar no nível, no nível dessa nova geração? No nível em vários aspectos, no nível intelectual, no nível moral, no nível comportamental. Que situação complicada. Onde é que nós chegamos? Se você pensou que viu tudo, você não tinha visto tudo, né? Você não tinha visto tudo. Pensa, nós falamos aqui de duas alunas universitárias. Universitárias. Ou seja, não é por falta de colégio, não é por falta de estudo, não é por falta de frequência as salas de aula que um fato desse ocorre. Não. Não é por falta disso. É por falta de quê, então? O que está faltando ou o que está sobrando? O que está acontecendo com essa geração? O que está acontecendo com essa geração que se dá ao ridículo de afanar a fralda da vovó, coloca a fralda e vai para o show do Justin para não correr o risco de bater de repente uma vontade súbita de fazer xixi ou de fazer cocô, ter que sair correndo e perder a vez. E outra coisa, bebendo pouquíssima água. Ah tá, nessa mesma matéria tem o relato de um rapaz que diz que estava tomando ou tomou remédio para prender o intestino. É, para prender o intestino. Ou seja, os fãs do Justin foram de fralda geriátrica bebendo pouquíssima água e tomando remédio para não dar vontade de fazer cocô na hora do show e não perder a vez. E como você pode ver na foto, é todo mundo de boa, né? Uma alegria só, alguns fazendo um sinalzinho que eles nem sabem o que é que significa. Complicada a coisa, né? Muito complicada. Essa é a geração que está aí, entendeu? E se você discordar disso aí, você é, de repente você é quadrado, você é descontextualizado, você não é descolado, né? Porque isso aí é normal, ou não é? Ou não é? Pois é, para eles isso é absolutamente normal. Vale tudo para ficar perto do ídolo. Vale qualquer coisa para ficar perto do ídolo. Inclusive, usar a fralda e fazer xixi e cocô em pé, se necessário for, para não perder a vez. Fico pensando o que é que será do futuro bem próximo, ou do presente mesmo, né? Pensa você. Aqui nós vivemos aqui, você é uma universitária cursando jornalismo e a outra... Bom, a outra não sei o que é cursa. Mas certamente nesse meio aqui tem estudantes de medicina, que darão excelentes médicos, né? Ah, tá, a outra é direito. Estudantes de direito, que darão excelente advogada. Aqui certamente tem estudantes de engenharia, que darão ótimos engenheiros. No currículo deles, vai estar que um dia, ou sei lá quantas vezes, eles se deram ao ridículo de colocar uma fralda para assistir o show do seu ídolo. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Isso é de uma gravidade descomunal. Nós chegamos a esse ponto. Nós chegamos a esse disparate. Infelizmente, tem muita gente que vai discordar de mim e falar, não, você não... Você não entendeu. Você... Eu prefiro não entender mesmo. Se é que para entender, se é que para ficar por dentro, tem que se tornar um desses, né? Com esse tipo de comportamento, eu vou ficar sempre sem entender. E nem quero entender. Para além do que já compreendi. Não sei se você discorda de mim, mas isso aí é o cúmulo do absurdo. A imagem... Pensa... Bom, deixa para lá. Enfim, essa é a nova geração. Essa geração... Lá atrás, o Renato Russo já cantava a geração Coca-Cola. Essa geração aí é o quê? A geração Coca-Cola já ficou para trás, né? É a geração... Acho que é a geração Gatorade, é isso? Deve ser, né? A geração Gatorade. Geração energética. É a geração Pitbull. Já que é para não fazer xixi e cocô na frente do ídolo. Deve ser a geração Pitbunda. Provavelmente. Geração Pitbunda. Acho que acertei. Simplesmente deprimente. Um abraço para você e a gente volta. Peço que você se compreendeu a mensagem. Dê um like nesse vídeo. Que você se inscreva nesse canal. Assine o sininho das notificações. E a gente volta em breve abordando. De preferência é uma coisa melhor, mais leve. Mas é o que tem para hoje. E a gente volta em breve. Obrigado.